Música Neste último bloco do programa eu converso com o professor Mário Lopes Amorim sobre política pública e educação profissional. Professor, o que é uma pedagogia de mercado? Bom, pedagogia de mercado, até como a própria denominação sugere, é a preparação do aluno especificamente para terminar o seu curso e trabalhar dentro daquela especificidade ao qual ele se forma. Então, toda a formação é direcionada no sentido de que o aluno saia dali apto não apenas na parte, vamos dizer assim, na parte técnica profissional, mas que ele tenha, inclusive, aquele desenho de uma concepção de sociedade, inclusive, no qual o mercado é que seria o determinador, não apenas do seu futuro profissional, mas das próprias relações sociais. Esse tipo de concepção, ele é frontalmente contrário àquilo que a gente defende em termos de se fazer o ensino integrado, até porque ele não... A ideia da pedagogia de mercado, ela deixa bastante de lado a chamada formação geral e aposta muito na formação profissional. Professor, dentro de políticas públicas, o que significa sistemas ou subsistemas de formação? Seria como existia até anteriormente a própria legislação atual, o decreto número 5154, a ideia de que existem sistemas específicos para um determinado ramo da educação. Então, a gente pode dizer que existe o chamado sistema regular, o sistema de educação profissional, assim como também haveria o sistema de educação de jovens e adultos, apenas para a gente citar alguns exemplos. Então, esses sistemas, eles jamais se encontrariam, eles seriam paralelos. A ideia é que se seja exatamente o contrário, que eles acabem se integrando. O que é criar um sistema ou um subsistema nacional de formação? No caso de política pública, um sistema ou subsistema seria, no meu modo de ver, um retrocesso, no sentido de que você daí estaria praticamente extinguindo a possibilidade da integração. Porque aí o que nós teríamos? O que historicamente a gente já tratou dos dois caminhos para a educação. Quer dizer, você teria o chamado caminho regular e o caminho para a educação profissional. Então, se a gente parte da concepção de um ensino integrado, você não pode pensar em termos de subsistemas. Tem que ser a educação ou o ensino médio. E não, vamos dizer assim, a educação profissional correndo por uma via ou a educação regular correndo pela outra via. Então, na verdade, essa... Mas isso acontece, não é, professor? Olha, acaba acontecendo, embora, como a gente falou, se a gente está pensando em termos de integração, a gente não pode considerar com bons olhos, não pode ver com bons olhos a criação desses subsistemas. Essa proposta de subsistema chegou a ser discutida no início do governo Lula e, felizmente, depois ela acabou... A própria Secretaria de Ensino Médio e Tecnológico, à época, a Secretaria de Ensino Médio e Tecnológico, posteriormente ela acabou desistindo da ideia. Porque até se a própria legislação está apontando na direção da integração, seria um contrassenso você dizer que tem sistemas diferentes. E o que seria possível cobrar deste sistema, então, dentro desta perspectiva? Exatamente que haja todo um esforço por parte, tanto do Ministério da Educação quanto das secretarias estaduais, em que acontecesse a integração, ou se ela não acontecesse de imediato, claro, mas que começasse a se trabalhar por uma educação integrada, pelo ensino médio integrado, e que não houvesse mais esses sistemas paralelos, porque, em caso contrário, nós estaríamos insistindo no mesmo erro que o histórico da educação profissional no Brasil mostra, que é exatamente o da fragmentação. E até mesmo da educação profissionalizante para uns e da educação para uma universidade, digamos assim, para outros? Perfeitamente, quer dizer, a opção poderia ser feita, a opção de que caso você não quisesse fazer um ensino profissional no ensino médio, mas que você tivesse essa opção, quer dizer, mesmo o aluno, o aluno trabalhador, ele pudesse, se ele quisesse, optar tanto por um quanto por outro caminho, que ele tivesse essa possibilidade e não que, como era antigamente, ele fosse obrigado apenas a fazer o caminho da educação profissional. A política pública de formação profissional deve estar vinculada a políticas de emprego e renda? Com certeza. A gente pode citar até o próprio exemplo do Paraná, como a gente falou agora há pouco. É claro que, principalmente no interior, você não vai querer apostar em cursos no qual não exista a menor possibilidade de, uma vez concluído esse curso, que não haja emprego numa determinada região. Então, por exemplo, em áreas rurais, evidentemente que você vai acabar privilegiando os cursos ligados à educação profissional, mas de âmbito do setor primário. E assim sucessivamente. Quer dizer, claro que isso vai depender muito da perspectiva do que acontece na região, da situação econômica, da realidade econômica local. Caso contrário, realmente ia ficar muito difícil. E como a história da educação brasileira trata o âmbito da educação profissional, a educação e o trabalho? É, como a gente já conversou um pouco a respeito, sempre foi colocada a educação profissional como um caminho para os deserdados, digamos assim. Ora, se a concepção é exatamente considerar que o trabalho é um princípio educativo no qual a gente pode concluir de que todo cidadão, toda pessoa precisa trabalhar, precisa ganhar o seu sustento. Então, você não pode considerar uma educação voltada nesse princípio como algo que seja inferior à educação dita regular. Por isso, mais uma vez, a gente insiste na importância da integração, não desvinculação dos caminhos. E como que os princípios do trabalho, da ciência e da cultura interagem na educação profissional? Eles devem interagir exatamente se nós partirmos da ideia de que o trabalho é uma coisa essencial, quer dizer, o aluno fazer uma educação no qual ele já saia, quando ele concluir o ensino médio, em condições de compreender, de ter um determinado preparo numa determinada área e de compreender a realidade que cerca essa atividade, juntamente com todo o embasamento científico e tecnológico ligado à área no qual ele acabou de se formar. E também não desvinculando as questões relacionadas à cultura, no sentido de que a ideia da educação integral é fazer a chamada educação que forme o chamado indivíduo omnilateral, que significa o seguinte, que ele consegue ter uma formação que além de integrada de conta de todas essas, como é que a gente pode dizer, de todas as questões ligadas à sua formação para o trabalho, à sua formação científico-tecnológica e também à ideia da cultura, até porque a própria cultura não é desvinculada das questões relacionadas ao trabalho e à tecnologia. A gente pode ver hoje muito claramente o quanto é importante, por exemplo, para a divulgação de eventos culturais, situações ligadas ao desenvolvimento tecnológico, ao uso de tecnologias para isso. Quer dizer, então, na verdade, existe toda uma integração que a gente não pode ignorar. Você fazer apenas a fragmentação é o problema que a gente está tentando superar. Qual a importância, então, de se reconhecer a forma integrada como um curso único? A forma integrada, se a gente partir da ideia, como a gente já falou, da questão da importância, da relevância do trabalho como um fator fundamental na existência humana, isso levaria à ideia de que nós teríamos, então, como dizer assim, o ensino médio único e que tivesse essa perspectiva do trabalho como um princípio fundante, no qual levaria o aluno a fazer, a escolher, dentro da sua preferência, qual o seu curso de ensino médio que ele gostaria e que, ao mesmo tempo, não impediria que, mais para frente, se fosse o caso, ele pudesse prestar um vestibular. Uma grande crítica sobre os cursos técnicos de ensino médio era exatamente isso, que gastava-se muito para preparar um aluno que, depois de terminar o curso, ele ia fazer vestibular, muitas vezes, para outra coisa completamente diferente daquilo que ele havia escolhido durante o ensino médio. Na verdade, o que a gente vê é que, se há o preparo adequado, você está, na verdade, oferecendo mais uma opção para ele, assim que ele terminar o ensino médio, de ele ter a sua ocupação posterior. E isso não deve ser um impeditivo para ele, se quiser prosseguir seus estudos em curso superior, que ele possa fazer isso tranquilamente. Quer dizer, a preocupação é exatamente com a formação, que ele tenha uma formação sólida, muito bem embasada e de qualidade. E daí, sim, uma vez que ele conclua, ele pode optar em fazer o vestibular e fazer o curso superior, ou então ele atuar na área na qual ele se preparou ao longo do ensino médio. Como que esta forma ou esta modalidade pode estar atrelada para preparar para o mundo do trabalho? Bom, primeiramente, na concepção de que, claro, ele, uma vez que ele conclua o ensino médio, ele vai procurar emprego, que ele entre, digamos, no chamado mercado de trabalho. A gente até não gosta muito de falar a respeito, até porque restringe muito o horizonte, mas existe isso. O mercado de trabalho, você não pode simplesmente desprezá-lo. Mas, porém, a partir do momento que você pensa em termos de mundo do trabalho, em que ele não tenha a preparação apenas estreita para ser um simples operador de máquinas, mas que ele tenha uma noção do universo que o cerca, como a gente falou, de toda organização social que o cerca, que está envolvido, que ele está envolvido, até porque ele é um ser humano, ele está inserido numa determinada organização de sociedade, que ele diz respeito, então, e que ele não veja apenas a ideia de você procurar o emprego como caminho único, que ele possa, inclusive, pensar em termos mais amplos, como a gente falou já anteriormente, no sentido de fazer o curso superior, como também de ele conseguir uma outra ocupação, que ele possa abrir o seu próprio negócio. Enfim, você ampliar a ideia de não ficar restrito à questão de mercado, mas se ampliar para o mundo do trabalho, nesse sentido de que a ocupação que ele vai desenvolver não é apenas aquele caminho com o qual ele se preparou. O que, então, historicamente, essa integração exige? Bom, aí a gente pode dar uma resposta bem longa. Ela vai exigir, como a gente falou, que exista, primeiro, recursos para isso, das vias de Ministério, da Educação, de Secretarias Estaduais. Vai exigir que haja um preparo dos professores que atuam no ensino médio. Isso é uma coisa muito importante, porque muitas vezes, essa é uma realidade que dói um pouco a gente falar, mas ela acontece. O professor, muitas vezes, depois que ele termina a sua faculdade, ele é meio que jogado às feras, ele tem que dar conta, muitas vezes, de situações que ele não está preparado. E se a gente está trabalhando na ideia do ensino integrado, ele tem que ter uma preparação para isso. Isso vai exigir cursos de formação, até porque as universidades, infelizmente, elas não dão conta disso, as licenciaturas, elas não dão conta de tudo isso. E que exista uma, como é que a gente pode dizer, uma vontade política por parte dos poderes executivos em que isso, de fato, aconteça. Que a coisa não fique apenas nas legislações, não fique apenas nas palavras, mas que isso se concretize em atos. E também a gente tem que ter um pouquinho daquilo que nós, historiadores, costumamos dizer, a paciência histórica. Porque, claro, essa é uma realidade que você não vai conseguir alterar da noite para o dia. Isso exige investimento. Investimento não corresponde apenas a recursos financeiros, mas corresponde também a tempo. Corresponde, por exemplo, a um professor que tem uma remuneração que lhe permita investir na sua formação dentro desse ensino integrado, que não obrigue ele a trabalhar de manhã numa escola, de tarde numa outra, de noite numa outra. Muitas vezes em situações escolares completamente diferentes. Por exemplo, ele dá aula numa escola particular pela manhã, de à tarde trabalhar com o ensino médio, e à noite ele ter que dar aula para jovens e adultos, que são situações diferentes. Quer dizer, então, o que a gente pode dizer é que isso demanda muitos investimentos e que não apenas, como a gente falou, em termos de recursos financeiros, mais exatamente de você apostar na transformação. É apostar na transformação, é você ter, inclusive, paciência para que você veja essa transformação ocorrendo, porque ela só vai acontecer a longo prazo. Não existe milagre. Professor Mário, muito obrigada por essa entrevista. Eu que agradeço. Muito obrigado. O Nós da Educação termina aqui. O desafio é de universalizar o ensino médio com qualidade teórica, técnica e política. Até o próximo programa. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto